Salve, 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 minha rapaziada, e é, chegou o dia. Um dia que eu defino de duas formas completamente diferentes. Obviamente, na sensação muito mais do torcedor do Atlético do que o Thiago Jornalista. Primeiro de tudo, primeiro de tudo, o dia mais inimaginado do centenário. E acho que a gente pode deixar esse termo em destaque, com letras garrafais, em neon, porque a briga que o Atlético está inclusa hoje, eu acho que dá para deixar muito claro que é uma briga que ninguém imaginava que o Atlético estaria. É uma briga que o Atlético precisou de muita, mas muita, mas muita incompetência para chegar, faltando duas rodadas para acabar o campeonato numa condição de ainda estar brigando para não ser rebaixado. É uma briga que desrespeita o centenário do Atlético, o torcedor do Atlético, o projeto do Atlético, tudo que foi construído. Mas anos ruins, querendo ou não, acontecem. Acontece porque muita gente fez coisa errada, mas acontece. Então, assim, que 2024 seja o ano do choque de realidade, que 2024 seja o ano do aprendizado, que o Atlético não é o clube que faz tudo certo no automático. É um grande projeto, é uma ilha de organização, mesmo com tantos erros no futebol brasileiro, mas o Atlético também precisa ser minimamente coerente e minimamente um clube de futebol equilibrado para as coisas darem certo. Esse ano não dá para trazer nenhum bom adjetivo para tudo que o Atlético conseguiu fazer. Um ano tão... Merda. Acho que não tem outra palavra para definir. E outra palavra que eu acho muito importante para a gente definir esse momento, que é um dia muito esperado. Porque se você for parar para pensar, os últimos meses para o torcedor do Atlético foram meses de terror psicológico. Os últimos meses para o torcedor do Atlético foram meses aterrorizantes, assustadores. Chegou um momento que o torcedor do Atlético vinha o Atlético inerte no Campeonato Brasileiro, apanhando para todo mundo, na lona, jogado completamente, sem mostrar reação nenhuma. Ele ainda chegou a correr o risco de ver o rival ali numa reação na Série B. Então, assim, o torcedor do Atlético, ele vivenciou tudo de pior que um torcedor pode vivenciar nos últimos meses. Acabar com esse pesadelo é tudo que o torcedor quer. Acabar com um ano que prometia tanto e entregou tão pouco. Lembrando, um ano que o torcedor do Atlético fez festas absurdas. Teve uma média de público altíssima. Mas parece que o torcedor do Atlético foi para uma festa e só tinha ele ali. Na festa do centenário, só o torcedor do Atlético foi. É foda. É bem complicado. E a gente vai para esse jogo contra o Bragantino, graças a Deus, só precisando empatar. Vamos lá para o site da KTO para a gente ver as odds desse jogo. Para vocês terem a ideia, odds para a vitória do Atlético 2,20, odds para a vitória do Bragantino 3,33. O Atlético, para empatar ou ganhar o jogo, ou seja, os resultados que o Atlético precisa para se manter na primeira divisão, a odds está 1,32. E é nessa odds que eu vou, tá? Quero deixar isso claro para vocês. É nessa odds que eu vou. Odds 1,32 para o Atlético empatar ou ganhar do Bragantino. Lembrando, o Atlético vem de 4 jogos de invencibilidade, o Bragantino vem de 12 jogos sem vitória. Gente, 12 jogos sem vitória. Não é possível que essa vitória do Bragantino vai acontecer agora. Nem é o pior momento da temporada do Atlético para isso. E agora a gente vai olhar a tabela. Uma tabela que eu olho com muito alívio. A vitória do Flamengo sobre o Criciúma basicamente tira um potencial adversário para incomodar o Atlético, já que agora a gente está a 4 pontos do Criciúma. Ou seja, o Criciúma só tem mais um jogo, um confronto direto contra o Bragantino. Não alcança mais a gente. O único time que pode alcançar a gente é o Bragantino. Ganhando do Atlético chegaria a 41. Ganhando do Criciúma chegaria a 44. O Atlético perdendo para o Bragantino ficaria com 42. Precisaria, se o Bragantino ganhar esses dois jogos, pelo menos vencer do Atlético Mineiro ou torcer para o Fluminense e não conseguir os resultados. Mas no final das contas, cara, não tem muita conta para fazer. É comemorar que a gente está chegando nessa pontuação, nesse cenário. É tentar ganhar amanhã para ultrapassar o Atlético Mineiro. E acho que dá para ultrapassar até o Juventude para tentar se garantir nessa Sul-Americana, que vai ser muito importante para as receitas do time. E, cara, fecha esse ano. Fecha esse ano. Começa a planejar o ano que vem. Começa a planejar em 2025, que é o que o Atlético precisa. Nesse momento, tudo que o Atlético precisa é de um reinício, de um recomeço, aprendendo com os erros. Por favor, não dá para repetir as cagadas que foram feitas esse ano. E assim, levando algumas coisas boas da temporada, algumas poucas histórias positivas do ano. Beleze, Mikael, Julimar, João Cruz. Sabe, são, eu acho que ali, um dos pequeninos motivos que o Atlético tem para comemorar. E acho que nem comemorar é o termo certo, mas para não continuar nesse estado de depressão que a gente viveu a temporada como um todo. Falando rapidamente sobre o jogo contra o Bragantino, é um adversário que vem de uma fase péssima. É muito importante deixar claro que o Bragantino, na temporada passada, chegou a brigar pela liderança do campeonato. Então, esse campeonato, ele pegou muita gente de surpresa, botando, pô, o campeão da Libertadores brigando para não cair, um time que brigou por G4, na temporada passada, para não cair. O vice-campeão brasileiro passou boa parte do campeonato atual brigando para não cair. Isso não é um motivo de conformismo. Ah, o Atlético, então naturalmente, é brigar para não cair. Muito pelo contrário. É um recado para a próxima temporada. Talvez um mau recado para a próxima temporada. Não adianta você fazer uma boa temporada anterior se você não se prepara. O Atlético tem que se preparar, o Atlético tem que se preparar muito para 2025, se reforçar muito para 2025. Tem um projeto esportivo coeso para 2025, senão o Atlético novamente vai brigar para não cair. Senão o Atlético novamente vai estar na parte de baixo da tabela. Então, assim, a gente precisa melhorar em muito. A gente precisa melhorar como projeto, a gente precisa melhorar como ideia de futebol, como elenco. O futebol brasileiro tem novos players, novas situações. Sabe? Se antes era o Bahia na situação que a gente está hoje, se antes era o Botafogo na situação que a gente está hoje, as coisas mudaram, o jogo virou em vários aspectos que o Atlético tem que estar preparado. Mas voltando para o jogo, é um jogo que eu acredito que vai ser um jogo um pouco diferente do Fluminense. Eu acho que, primeiro de tudo, o jogo contra o Fluminense teve um fator muito claro, que foi o gol no início do jogo. Eu acho que isso condicionou muito o Atlético a dar a bola ao Fluminense. Mas mais do que isso, foi um jogo que, além do gol no início, o Fluminense é um time muito perigoso em transição. E apesar do Bragantino ser um time leve, ser um time rápido, eu vejo, primeiro de tudo, um Bragantino sendo um time que defende pior. Então, se a gente tinha algum temor do Fluminense se trancar e o Atlético não encontrar soluções, eu não tenho tanto esse temor contra o Bragantino. A gente pode até tomar um gol contra o Bragantino porque a nossa defesa é nada confiável. Mas eu acho que com as ferramentas que a gente tem, Nicão, Cuejo, aí pode vir um João, pode vir uns Apelli, jogadores que tem ali esse lado criativo, enfim, acho que são jogadores hoje que passam um pouco mais de confiança, até porque nosso centroavante não representam nada, acho que o Atlético consegue fazer o gol contra o Bragantino. Então, acho que a postura do Atlético vai ser menos defensiva, como o torcedor gostou de chamar, menos covarde do jogo contra o Fluminense. Acho que a gente vai ver mais um Atlético no campo de ataque, acho que a gente vai ver mais um Atlético tentando explorar os lados. Acho que, assim, essa sequência do Bragantino de jogos sem amostra como é um time que tem muita vulnerabilidade de marcar esse movimento de fora pra dentro, então, uma presença ofensiva do Esquivel, uma presença ofensiva do Godói, do Coelho, é muito importante pra que a gente consiga fazer com que o Bragantino sofra do mal que tá fazendo ele estar nessa situação. Se você pegar o gol contra o Cruzeiro, o gol contra o São Paulo, gol contra, ai meu Deus, Fluminense, tudo gol de cruzamento, o Bragantino é muito vulnerável nesse sentido. Então, é um cenário que eu acho que a gente tem que explorar e, cara, assim, torcer pra Arena fazer diferença novamente. É muito importante a gente deixar claro que não tem um herói. Se eu pudesse destacar pelo menos quatro jogadores, cinco jogadores que tiraram a gente dessa situação, seria Mikael, Beleze, Nicão, Coelho e Julimar. E acho que dá pra botar o Filipinho na conta também. Acho que são os seis jogadores que merecem um mínimo de reconhecimento que, pô, os outros entregaram muito menos que esse, que eles. Mas os verdadeiros heróis que salvaram o Atlético dessa situação se chama torcida do Atlético. Se chama o pacto, se chama quem bolou essa ideia maravilhosa, mas foi o torcedor na equibancada, mudando completamente o astral da temporada que o clube criou, que salvou o Atlético dessa situação. Então, assim, eu não consigo nem pensar muito direito, muitos temas, muito nada. Eu só quero que acabe. Eu só quero que acabe e vou falar pra vocês. Se acabar hoje, se duvidar, eu tiro até o final de semana de folga que essa temporada foi desgastante pra todos nós, né, pessoal? Tamo junto. Forte abraço. Que a gente possa respirar aliviado no pós-jogo amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.